Oi, você sabia que existe um lugar que você pode viver num ambiente multicultural? Uma forma de divertir aprendendo e um encontro mais próximo de Deus? Bem, essa é a minha escola, então se você quer saber mais, vem conosco e te mostra. Estando aqui você terá a chance de saber mais sobre os Estados Unidos. E não só dos Estados Unidos, somos uma comunidade multicultural rica, então você pode conhecer muitos amigos de todo o mundo. Eu amo a BMA. E eu amo BMA. Eu amo BMA. Eu amo BMA. Eu amo BMA porque aqui você pode se preparar para o sucesso. Posso aprender a desenvolver minhas habilidades na língua em inglês. Aqui posso comer alimentos saudáveis e equilibrados todos os dias. Posso treinar e me divertir jogando durante as horas de recriação ou em nossos torneios. Sou capaz de me desistirar todos os dias e manter um estilo de vida saudável. Muitos dos meus irmãos vieram e se formaram na BMA. E eu sou a próxima. Eu amo como a BMA me ensinou a ser independente. É minha casa longe de casa. Eu amo a BMA por causa do seu programa de música. Aqui tenho a chance de desenvolver minhas habilidades tocando na orquestra. Me sinto feliz por fazer parte da família Lassanet. Cantar junto com o coral Belcanto é uma experiência totalmente nova. Posso me sentir um atleta com nossa equipe de ginástica, Ariel Ares. Aprendemos a desenvolver confiança e trabalho em equipe enquanto nos divertimos juntos. A BMA me deu a oportunidade de crescer como líder. E me ensinou a cuidar e servir aos outros. Aqui desenvolvemos nossas habilidades de trabalho. E eu posso ser social também. Temos nossa loja de produtos naturais no campo. E se isso não é suficiente, você também pode aprender a voar um avião. Este é um lugar onde eu posso ser criativa. Respeitar a natureza e também aprender com ela. Aqui posso estar em contato com a natureza na caminhada diária. Nós divertimos todos os dias. Eu amo esse lugar aconchegante. Nossos funcionários e colegas se tornaram parte da nossa família. Eu amo ter companheiras de quarto tão maravilhosas. Eu sei que eu queria amizades que durarão para sempre. O Amab e Amei por me ajudar a crescer em todos os aspectos da minha vida. Este é um lugar onde eu posso realmente encontrar Deus. E estar envolvido em grandes atividades espirituais. Achei a BMA um lugar que me aproxima de Deus. Eu amo muito a BMA. Tem um lugar especial no meu coração. E sempre durar. Bem, esse é o BMA, nossa amada casa. E se você quer saber mais sobre a escola, vem experimentar você mesmo. Então, vem conosco. A gente está esperando por você. A gente está esperando por você. As ambasadoras aqui na academia. Você vai ter que se garantir que BMA se tornará um lugar melhor. Isso é algo sério. Eu estou esperando o melhor de vocês. After all, lembre-se que isso é ainda uma classe. E você pode sempre fazer isso. Bem, esse é o BMA. E eu vou se manter um lugar. E você pode ser mais popular. Você pode ser tão feliz. E você pode ser muito mais fechado.